E aí, boa noite aí gurizada, cheguei no destino aí das máquinas, tudo esperado para descarregar amanhã, gurizada acho que é fácil, olha aí, duas horas da manhã, cheguei no destino aí graças a Deus, um vento aqui, não sei se não vai chover, tá meio feia, meio feia a coisa, chegando na máquina aqui, e agora às 5 horas da manhã nós levantamos para descarregar se Deus quiser, terminando, parando de chover aí, a gente descarrega aí tudo certo se Deus quiser, a obra velha aí, E aqui vocês vão para descarregar, olha aí a obra dos homens E aqui eu não sou o lugar de descarga, cheguei E aqui eu não sou o lugar de descarga, cheguei Mano, vai no lugar da carga, vamos soltar a cinta agora aí, e começar a descarga, a descarga Pronto aí gurizada, aí a máquina suja, tem que dar uma lavada nela, tá pronto aí, agora vamos juntar aqui o cacaeiro e tá ali a máquina e os homens para começar a descarga, vamos seguir trabalhando aqui Aí já juntamos já o cinto, já estão descarregando os homens Vai bebe, vai que tá os ferros tudo aí, as estruturas Descarregando os homens Descarregando os homens Estamos sem a placa do Scania Uma zebrinha arrancou no Na cancela do pedágio não abriu Olha aqui o vazio já passando pelo rio negro, pelo rio negro do Uruguai Olha, já vazio, graças a Deus, olha o resultado aí como é que ficou o baralama aí, faltando só a parte do rodoário aqui agora vamos chegar aí e arrumar Pegamos feriado Pegamos feriado e não deu tempo E agora vamos Parador do dom Comer alguma coisa aí, vamos ver o que que tem ali pra nós Comer Agora vamos mostrar um pouco do Uruguai velho aqui Olha as estradas dos homens aí Olha isso aí Olha isso aí Só não é melhor que um vidro Só não é melhor que um vidro O resto Vai Vai Cuidou o almoço Vamos lá na rua Na fronteira Vai Vai Tratólica aí no Uruguai velho Tem bastante torre hein E olha essa estrada velho aí Outro A estrada tá ruim e eles estão recapando Olha como tá bravo aqui o meu lado Que não foi recapado ainda Eu já vou recapar Opa louco O poço e tudo assim Chegando na cidade de Tacuarembó Daqui lá fronteira fica 100 quilômetros mais ou menos E ainda estamos na fronteira Vou pegar um pouquinho aqui que tem a polícia camineira Passamos o ônibus Polícia camineira é a mesma Polícia rodoviária nossa Chegando na cidade de Tacuarembó Boanas aqui chegando na fronteira Cidade de Ribeira Cidade de Ribeira Fronteira com Santana do Livramento A tal da fronteira da paz Ficando aqui Bora iniciar mais uma jornada Graças a Deus terminamos aqui Tudo 100% Apesar de algum probleminha Mas faz parte da Faz parte da história Das bandeiras do Uruguai Chegando no final da nossa jornada Quase na fronteira Estamos meio Chucro ainda Nos vídeos aí Mas devagarzinho A gente vai A gente vai se domando E vamos aperfeiçoando aí Nos vídeos aí Tá bom? Quem chegou até o fim aí No vídeo aí Pra chegar ao final dessa jornada aqui Vamos tá dando início agora Na próxima aí Domingo aí Nos vamos pra Curitiba Carregar a próxima lá Terça-feira temos que tá lá Quase no finalzinho da viagem Mostrar o final ali Entrando na fronteira ali Ali a gente sente esperto Mano e aqui é o Acobeque Porto Seco Finalizando o vídeo Aqui daqui pra cá É Brasil já Vou pegar aqui Entregar uns documentos aqui Da saída do Uruguai E bora pra próxima Valeu Passando rapidinho Olha o tamanho dessa carga aí Oi Puta louco É segredo Vamos ver se tem os metros aqui atrás 41 metros De comprimento É igual aí tá Agora sim vão finalizando E partiu pra próxima Essa aqui já tá finalizada Valeu Um abraço E até a próxima aí Tchau Tchau Tchau